17 de setembro de 2022 Estávamos nós aqui pegando voo Pra mais um dia de agenda Pra servir o Senhor junto com os irmãos De Cuiabá, Rondonópolis, Mato Grosso Foram dias impactantes Estava aqui Gislândia já se arrumando E a gente tem esse momento assim de se cuidar Pra estar bem, pra adorar o Senhor E eu também aqui já me arrumando, Milena Crendo que seria uma noite de milagres Profetizamos para aquelas irmãs abençoadas Do Congresso Usadé, Quinto Usadé Irmãs lindas, irmãs cheias da presença do Senhor Sentimos uma glória muito grande Foi um culto impactante pras nossas vidas E ali recebemos fortalecimento Recebemos cura, recebemos muitas profecias E Deus realmente falou conosco Nós entramos no carro no domingo Juntamente com o irmão Sidney Mais a nossa irmã querida Cabeleireira, abençoada E sofremos um grave acidente, irmãos Mas Deus estava nos livrando Deus é Deus de livramento Deus é Deus que fala Deus é Deus que cumpre Estamos com vida pra adorar Amém? Amém?